Porque o repórter Antônio Carlos Silva, ele vai trazer informações que uma mulher foi morta a facadas durante um programa sexual na cidade de Sinop. E essa informação é ao vivo pra você que está ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, cola na grade, vem comigo aqui. Antônio Carlos Silva, bom dia pra você, seja bem-vindo aqui à tela do Cadeia mais uma vez. Agora, o autor desse crime aí parece que ficou ferido, ele foi preso em flagrante. Conta essa história pra gente. Bom dia mais uma vez, Antônio Carlos. Bom dia, Renê. Bom dia, você acompanha o programa Cadeia Neles. A ocorrência foi numa kitnet na rua Versalhes, no bairro Residencial Paris, em Sinop, a 478 quilômetros de Cuiabá. Policiais militares e o Corpo de Bombeiros Militar foram até o local e encontraram uma mulher morta na rua e um homem ferido no quintal do imóvel. A perícia encontrou várias manchas de sangue dentro da kitnet, também roupas espalhadas. A mulher apresentava ferimentos nas mãos, o que caracterizava aí uma luta corporal e também tentativa de defesa. O delegado da Polícia Civil, lá de Sinop, detalha pra gente essa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Então, ao chegarmos no local, verificamos que se tratava de uma kitnet, que é do conjunto residencial aqui, no Residencial Paris. Adentramos a residência, verificamos desalinho, né? Em roupas, objetos, várias manchas de sangue ao longo do piso, do banheiro, do quarto, da sala. Uma trilha de manchas de sangue se estendendo pra área externa, né? Até o local onde a vítima estava ali, caída sobre a superfície asfáltica da rua. Ô Sandro, vocês conseguiram encontrar uma faca com manchas de sangue. É possível apontar se nessa briga cada um utilizou uma faca? Se houve ali uma luta corporal, alguém chegou a tomar essa faca e acabaram os dois se faqueando? Então, a vítima apresenta lesões de defesa na parte interna das mãos. Foi encontrada apenas uma faca, faca de cozinha, arma branca. E tudo indica, pelas manchas de sangue que há na faca, que foi a arma utilizada pra causar as lesões. Não foi encontrada outra faca. Então, como a vítima apresenta lesões de defesa no interior das mãos, isso é uma característica de que houve uma luta corporal ali, né? Então, pode ser apenas utilizada uma faca. A porta também está arrombada e essa mulher acabou caindo ali na pavimentação. Isso indica também que ela tentou correr do agressor, tentou estourar a porta ali pra possivelmente fugir dessa kitnet? Então, isso é possível, né? A porta estava trancada, é uma porta de madeira, né? É almofadada, então algumas peças de madeira estavam quebradas, né? Originando um buraco, né? E a porta estava trancada. Foi preciso fazer o arrumamento da porta pra nós adentrarmos na residência. Então, é isso que você relatou aí, é possível. E dentro da casa, havia ali vestígio de consumo de bebida alcoólica, algo entorpecente, algo do tipo? Sim, foi coletado o material que vai ser feito a análise, né? Material análogo à substância de maconha, também várias latas de cerveja, né? E várias bitucas de cigarro, né? Renê, você acompanha o programa Cadeia Neles. Durante atendimento, o jovem que sobreviveu a essa ocorrência, que estava inclusive gravemente ferido, Durante atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, ele contou aos bombeiros que levou essa mulher que acabou morta Para a kitnet, para os dois, mais uma terceira pessoa, manterem relação sexual a três. Mas esse jovem ferido que sobreviveu, ele não contou se essa terceira pessoa era um homem ou uma mulher. Ele gravemente ferido, foi levado, foi socorrido até o Hospital Regional de Sinop. E o Corpo da Mulher para o Instituto Médico Legal. A Polícia Judiciária Civil investiga o crime. Renê, com você. Muito obrigado. Vem, Antônio Carlos Silva trazendo as informações. Me dá as imagens, mais uma vez, Eloy Sil. Me dá a imagem dessa mulher. É impressionante. É impressionante como a gente diz aqui. Ah, mas houve um desacordo. Um desentendimento. Peraí, precisa-se chegar a essa fatalidade? Precisa matar alguém por um desacordo? Hein? Ah, mas olha, eu combinei com ela que nós iríamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Para. Para. Você não sabe ouvir a palavra não. E agora, quando o Corpo de Bombeiros Militar atendeu o rapaz, que está em estado grave também, depois do desentendimento, ele diz que não contou se era homem ou se era mulher que estava junto com eles dentro desse kitnet. Pelo amor de Deus, gente. É o que eu digo sempre aqui. Não deu para fazer o negócio? Tá bom. Houve um desacordo. Vai embora para a sua casa, né? Acaba, vamos buscar alguém que tope fazer esse lesco-lesco. É, com dois, três, quatro, dez, sei lá. Mas essa mulher não quer, ela não quer o direito dela. Não é não. Ponto final. Hã? Agora, ninguém... É difícil até de adjetivar o que poderia ter acontecido lá dentro. Mas nada. Não dá para justificar o injustificável. Isso não dá. Você pode participar com a gente. 99987-2056. Eu jamais vou aqui justificar o injustificável. Tirar a vida de qualquer pessoa. Seja ela garota de problema, seja ela... Não tem problema, não é? Nenhum problema ser garota de problema. Já disse aqui, prostituição no Brasil não é crime. Se ela quiser vender o corpo, se você quiser vender o seu corpo, problema seu. Não é crime nesse país. O fomento à prostituição é crime. É outra história. É outra conversa. Mas se ela estiver vendendo o corpo dela por livre e espontânea vontade, sem problema nenhum. Agora, nada leva, né? Não existe uma justificativa que faça com que você tire a vida dessa mulher por um desacordo. Porque ela não quis fazer aquilo que você propôs. Eu não sei, nem se combinaram. Mas que você propôs a ela. Ela, não, não quero. E aí começa. Ah, não quero por quê? Bebe, 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 bebe. Começa aí. Aí a cachaça. A cajibrina. Você viu o delegado dizendo. Tinha também a baganinha da erva do capeta. Né? Aí sobe a fumaça pra cabeça. E o que que acontece? Hein? Olha aí, ó.